Música Olá, seja bem-vindo ao programa Imprensa em Debate. Pesquisas realizadas em diversos países mostram crianças e adolescentes estão entrando cada vez mais cedo no universo dos adultos. Filhos de uma revolução tecnológica, eles têm acesso quase que ilimitado ao mundo de informações através de seus iPods, aparelhos celulares, computadores e principalmente através da internet. Mas será que a imprensa brasileira está preparada para atender as necessidades destes pequenos e jovens leitores? E quais serão as consequências dessa comunicação direta entre imprensa, crianças e jovens? É para tentar responder a estes questionamentos que eu convido no programa de hoje Marcela Munhoz, que é jornalista do núcleo Infanto-Juvenil do Jornal Diário do Grande ABC e também a professora de Psicologia da Educação no curso de Pedagogia da Universidade São Judas, Zenaide Cassiari. De mais nada, gostaria de agradecer por vocês terem aceitado o convite e participar do nosso programa. Eu gostaria de começar, Marcela, pedindo para você situar um pouco melhor o nosso telespectador e definir para a gente o que é esse segmento do jornalismo, o jornalismo Infanto-Juvenil e quais são os seus objetivos. Bom, o jornalismo Infanto-Juvenil fala diretamente, como você disse, com crianças e com os jovens. Então, a gente tenta usar uma linguagem mais fácil, mas que passe o recado. Nós temos a missão de ensinar mesmo. Então, é mais do que um jornalismo convencional. Eu acho que a responsabilidade é muito maior, mas, ao mesmo tempo, é prazeroso porque eles respondem a esse chamado. Eles leem e eles provam que eles entendem e que eles estão aprendendo com aquilo. Então, é muito legal. Qual a sua opinião sobre isso, professora? A senhora acredita que a informação é capaz de contribuir para uma boa formação da criança? A criança? Sem dúvida. E, separando o Infanto-Juvenil, as crianças entenderão essa linguagem e os jovens também. E provoca interesse, provoca curiosidade. É necessário. Não só interessante. É necessário porque, assim, as crianças entram em contato com a realidade, com o que está acontecendo no mundo delas. O jornalismo Infanto-Juvenil, ele pode trabalhar toda e qualquer notícia, ele pode fazer uma adaptação de toda e qualquer notícia, adaptando para a leitura de uma criança, casos como o caso da Eloá ou o caso da Suzane Richthofer, que são casos mais drásticos, mais dramáticos. Pode ser feita uma adaptação de notícias como essa? Pode. E por quê? Porque eles ouvem, leem e sabem dessas notícias por meios próprios. Eles digitam na internet, eles sabem o que está acontecendo, eles perguntam para os pais o que está acontecendo. Então, a nossa missão é tentar traduzir isso para a linguagem deles. Claro que alguns casos mais polêmicos, como o que você citou, a gente trabalha em equipe. Então, a gente tem que perguntar para a diretora, para todos os responsáveis, a gente entrevista professores para saber a opinião deles, para ver se é necessário ou não falar sobre isso. Mas, quando a gente chega à conclusão que é, então a gente vai fazer da melhor maneira possível para que ele entenda da maneira correta. Embora haja o jornalismo Infanto-Juvenil, professora, muitas vezes a criança acaba tendo contato com uma informação que não foi adequada para a sua faixa etária. O contato com esse jornalismo, que não foi devidamente tratado para o público Infanto-Juvenil, pode trazer consequências negativas para uma criança? A criança vai perguntar, com certeza, para os adultos, se isso for, se isso suscitar muita curiosidade dela, ou alguns medos, ela vai perguntar. Aí depende dos adultos que convivem com ela, saber traduzir, explicar e trazer a realidade. O que o jornalismo está fazendo é o que está acontecendo. Então, a criança não é, não criaram uma notícia, a notícia aconteceu. Então, se a criança viu na televisão, ela vai perguntar, e se isso for provocar, ela vai perguntar. E depende dos adultos colocar adequadamente na linguagem que elas entendam. Agora, só que muitas vezes, professora, isso até já se tornou um clássico, né? A criança vai tomando uma certa idade e ela começa a fazer alguns questionamentos para os pais, como a sexo, drogas, e muitas vezes os pais são pegos de calças curtas. Essa criança que tem mais acesso à informação, tem uma tendência de ser uma criança que questiona muito mais. Será que os pais estão acompanhando essa criança, digamos assim, que está evoluindo mais rápido? É, a maioria dos pais não estão acompanhando. A escola tem um papel fundamental aí. Seria a socialização primária. A criança deveria entrar na escola com, levando uma, ela leva uma bagagem, e deveria levar a bagagem, as respostas a esses questionamentos da idade dela. Mas, se isso não acontecer em casa, por todos os motivos que a gente já conhece, a escola tem que estar preparada para isso. Agora, Marcela, como nós vimos, então, a informação, ela acaba transformando todo o universo da criança, inclusive o ambiente familiar e o ambiente escolar. Como que funciona o feedback que o jornal tem sobre a notícia que ele está emitindo para essa criança e para esse jovem? Nós temos um feedback muito bom, principalmente dos professores. Eles usam muito o diarinho e o demais para usar em sala de aula mesmo. É uma aula pronta. Então, como as notícias ali estão apuradas, nós conversamos com profissionais, está tudo ok, eles acabam utilizando na sala de aula. Então, os professores, muitos ligam, agradecem, acham que a iniciativa foi legal. Nós até fizemos uma matéria sobre pedofilia no diarinho do Diário do Grande ABC, e achamos que ia ter um retorno negativo, porque as escolas não falam sobre isso. O que eu acho uma grande falha, porque está acontecendo com a criança, ela precisa saber. E, pelo contrário, a gente teve um retorno muito positivo, os pais agradecendo, porque eles não sabiam como falar sobre o assunto com a criança. Então, a gente colocou lá, chame seus pais para ler com você. Então, eles aproveitaram o ensejo, a nossa iniciativa, para poder explicar o assunto que está super atual e que eles vivem e venciam no dia a dia. Nesse caso das escolas, professora, eu lembro de uma informação interessante. Um jornal, um suplemento voltado para o público infantil, chegou a receber 200 e-mails de escolas dizendo que utilizou uma edição desse jornal dentro da sala de aula. E esses professores que nós podemos supor que foram formados para trabalhar com conteúdo estritamente didático, eles estão preparados para trabalhar a informação dentro da sala de aula? Se trabalharam com isso, com certeza tiveram oportunidade de ler, de discutir, de discutir com outros especialistas e de levar para a sala de aula. Os professores têm uma visão geral da educação, eles não podem ficar presos a português e matemática. Eles têm que ter uma visão geral. E se a proposta é formar um cidadão, é formar um indivíduo como um todo e não um especialista nessa ou naquela área. E muito mais que isso ainda, proteger essas crianças. Esse caso da pedofilia, por exemplo, é um papel de proteger as crianças, de proteger e é obrigação nossa. Marcela, você nos falou agora há pouco do feedback, mas como que funciona o processo de produção da notícia? Para ser mais específico, de onde vêm as pautas? Vocês costumam fazer reuniões com essas crianças? É uma pesquisa de campo? Como que funciona esse processo? Na verdade, ainda a gente não tem estrutura para fazer essa pesquisa direta com a criança ou com o adolescente. Nós estamos pensando em fazer isso porque eles querem dizer e eles têm muito a dizer. Então, o que a gente faz é, ouve, quando a gente vai nas escolas, a gente conversa, papeia. Os nossos contatos com as crianças, sobrinhos, primos, mais novas, a gente tem que estar sempre por dentro do mundo deles. Então, a gente sempre tenta, de alguma forma, fazer isso. Então, a gente quer ouvir e acho que eles têm muito a dizer sim. Você, como jornalista, não sei se você tem a mesma opinião que eu, mas que o jornalismo infanto-juvenil ainda está restrito ao impresso. Na sua opinião, por que a televisão, que até tem um apelo muito maior com a criança, não faz um uso maior, se é que ela faz uso, do jornalismo infanto-juvenil? É pouco, mas tem alguns programas que fazem. É que eu acho que a televisão é mais entretenimento. A criança vai ligar lá o botão para assistir o desenho dela, para assistir a série dela. Mas todas essas séries e todos esses desenhos têm, sim, um fundo de passar uma lição, de passar alguma coisa para ela aprender mesmo. Eu acho que jornalismo em si, a notícia do dia a dia, é mais raro de acontecer. Mas alguns programas têm, são poucos. Talvez seja a ausência, talvez, desse conteúdo que abra uma lacuna para as críticas que se faz para a programação na televisão, que muitas vezes se diz que a programação televisiva acaba contribuindo de forma negativa para a formação dessa criança. Com relação a essas críticas que são comuns, professora, a senhora acredita que, de uma forma geral, todo o conteúdo que é produzido na televisão, acaba, de certa forma, prejudicando uma boa formação da criança e do jovem? Não, não acredito. Algumas crianças, alguns programas, algumas coisas, podem contribuir para uma agressividade maior, para detonar alguma coisa que estava acontecendo. Mas o lado positivo supera isso. O que a televisão traz de positivo para a educação é muito maior do que o que ela traz de negativo. Quando se fala em produção para as crianças, criança e um público infanto-juvenil, nós estamos falando aí de crianças entre 6 e talvez 16, 17, 18 anos. Fazer uma produção para um público de 6 anos, de 10 anos, 16 anos, tem que ter o mesmo cuidado ou não? Existem diferenças, é grande a diferença, já que esse período da infância é um período em que é muito complexa a formação da criança. Esse conteúdo é muito diferenciado de acordo com a faixa etária? Tem que ser. Deve ser muito diferenciado, porque a criança de 6 a 10, 11 anos tem uma compreensão mais concreta, mas ela precisa ver, apalpar para entender. E o adolescente não. O adolescente compreende, tem mais abstração e até se a gente apresentar alguma matéria mais infantilizada, ele até não quer ver, não é para ele, porque ele já é adulto. Então, a separação é necessária, senão nenhum entende nem o outro. Tem que haver os dois mesmo. Eu acho que talvez até tenha sido por esse motivo que o diário do grande ABC acabou criando dois suplementos, um voltado para o público infantil e outro para o público um pouco maior, o público já adolescente. Eu gostaria que a Marcela nos falasse sobre esse assunto, mas vou pedir para ela dois minutinhos para nós fazermos o nosso intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta falando sobre o jornalismo infantil juvenil. Te aguardo, até lá. Te aguardo, até lá. Olá, estamos de volta com o programa Imprensa em Debate. Hoje falando sobre jornalismo infantil juvenil e recebemos a professora de Psicologia da Educação no curso de Pedagogia da Universidade de São Judas, Senad Caciari Pereira, e também a jornalista do núcleo infantil juvenil do jornal diário do grande ABC, Marcela Munhoz. Marcela, você nos falava no final do bloco anterior que o jornal não tem mais um suplemento infantil juvenil. Na verdade, ele fez uma divisão desse suplemento. Conta um pouco dessa história para a gente. É isso mesmo. A gente sentiu a necessidade de dividir. Então, uma criança hoje de 7 anos e uma de 12 tem pensamentos totalmente diferentes. Eles têm necessidades diferentes, eles entendem linguagens diferentes. Então, nas entrevistas, nas matérias, a gente começou a perceber isso. O ano passado, a gente fez uma pesquisa com os leitores do jornal do diário do grande ABC. A gente fez uma mesa redonda com os pais, com os professores e com os leitores mirins. E a gente descobriu que eles realmente queriam um caderno separado. Porque o mais velho já não gostava de ler o diarinho, porque ele achava que era muito infantil. E o mais novo já queria mais brincadeiras. Então, a gente resolveu dividir. Hoje, existem dois cadernos. O diarinho, que ficou para crianças de 7 a 11 anos. E fala uma linguagem mais fácil, mais acessível. Ele tem mais brincadeiras, que é o que as crianças gostam. Então, menos texto. E tem o demais. O demais ficou para adolescentes, não são mais crianças, pré e adolescentes. A partir de 11 anos, de 11 a 16 ou 17 anos. E a gente pode ter a opção de abordar assuntos mais profundos, mais sérios. Então, a gente já falou sobre vários, sobre pais separados, fundação casa. Então, é um caderno que a gente pode abordar outros aspectos e eles vão entender. Porque é uma faixa que eles já estão, eles já estão formando a personalidade e eles precisam disso para poder continuar a vida. E eles aprendem muito na escola sobre isso. Então, eu acho que ficou uma divisão bacana. Esse caderno novo existe há pouco tempo, mas a gente já teve um feedback muito legal. Eles estão gostando. Agora, Marcela, já que você disse, por exemplo, que um dos motivos por essa divisão é que a criança ou jovem de 12, 13 anos já não quer ser mais, é considerado criança. Eu pergunto para a professora, isso é uma decisão certa de um jornal ou, na verdade, ele deveria fazer um movimento contrário para que esse jovem de 12, 13 anos continue sendo criança? O jornal, de certa forma, não está contribuindo para que essa criança ou jovem de 12, 13 anos adoleça mais cedo e, consequentemente, entre no universo adulto mais cedo? Na verdade, 12, 13 anos, ele está entrando na adolescência mesmo que nós não quisermos. A idade, se a gente for seguir a teoria de Jean Piaget, até 10, 11 anos, ele está em um período de operações concretas onde ele tem uma visão do mundo, do concreto e a compreensão de uma linguagem mais perto dele, mais presente. A partir de 11, 12 anos, ele está entrando em um período de operações formais, que é adolescência. A adolescência é mais o aspecto emocional, mais o período de operações formais, que compreende uma linguagem mais abstrata, compreende ideias, parte para outras discussões e todos nós temos que contribuir para que ele continue crescendo. Ele está mesmo se transformando em adulto. Ele está entrando no mundo adulto e isso é importante. Marcela, o que mais pode influenciar no conteúdo desse jornal? É só a idade da criança ou, de repente, o público desse jornal, a linha editorial do jornal ou até mesmo a classe social em que essa criança se encontra? Isso pode influenciar também no conteúdo? Tudo influencia no conteúdo. Então, nós escrevemos para crianças de todas as classes sociais e das idades que eu disse. Mas, dependendo da matéria, do que está acontecendo no dia a dia, a gente costuma trazer os fatos que eles estão vendo mesmo no jornal para adultos, né? E transformar de uma linguagem diferente. Então, a gente tem reuniões de pauta e lá a gente decide o que vai entrar, o que não vai entrar e por quê. Sempre tem isso antes da gente começar a produção das matérias. Professor, existe uma frase que todos nós conhecemos que é tudo demais é abuso. Será que em determinado momento o excesso de informação pode prejudicar a formação de uma criança? O excesso de informação, não. Depende de como é colocada essa informação. Se colocar em uma linguagem muito adulta, se trouxer a responder a pergunta simples com várias indagações ou mostras que a criança nem é capaz de compreender, isso é demais. Mas informação, informação na linguagem dela, informação a respeito da realidade dela, não acho que seja demais. Mas sempre é bem-vindo. Eu, por exemplo, percebo algumas revistas voltadas principalmente para o público infantojuvenil feminino, né? Trazendo, falando algumas coisas já sobre sexo para as meninas de 12, 13 anos. Estudos recentes mostram, pesquisas apontam que as meninas brasileiras estão menstruando cada vez mais cedo e um dos motivos é contado com conteúdo erótico, até mesmo com informações, com a telenovela que acaba usando de todo um conteúdo erótico. A senhora concorda com isso? Ou seja, o conteúdo divulgado pela mídia pode trazer tamanha transformação numa criança, num jovem? A transformação até na parte fisiológica, não. Isso tem muito mais a ver com alimentação e tudo mais. A sedução faz parte, faz parte da mulher, da menina, da mulher e até dos meninos também. Todos nós temos que seduzir para viver. Então, essa sedução começa com 3 anos de idade, não começa com 17, com 16, 17. E isso vai não crescendo. Claro que a gente tem que estabelecer limites, educar e estabelecer limites, mas como é o limite? O que a gente não pode é impedir que eles cresçam. Eles vão crescer, eles vão se desenvolver, eles vão viver a vida deles e queiram os pais ou não. As informações sempre ajudam, não atrapalham. Com relação ao profissional, Marcela, você acredita que somente as técnicas jornalísticas dão conta de fazer um tratamento adequado para essa informação, a ser saudável para uma criança? Ou será que esse profissional tem que procurar um curso de extensão, uma outra graduação, como a psicologia ou talvez a pedagogia? Ou não, as técnicas jornalísticas são suficientes para dar o tratamento adequado? Eu acho que são suficientes, desde que você tenha sensibilidade, que você ouça o que realmente aquela criança quer dizer, não que você vai lá entrevistar como uma fonte qualquer, como uma notícia qualquer. Ela precisa de um tratamento especial. Eu acho que isso qualquer ser humano tem. Com a prática, com o dia a dia, você vai pegando o jeito e eles vão gostando de conversar. Eles querem conversar com você não como um professor, porque o professor eles falam na sala de aula ou os pais que eles falam em casa. Ele quer contar para você se você souber do mundo dele. Então, se eu chegar dizendo que eu vi um novo desenho, o que ele achou, ele vai se abrir comigo e vai falar o que ele está pensando. Agora, se eu chegar da forma acadêmica, da forma séria, ele já vai achar que não quer falar e fica com vergonha e não fala. Então, isso a prática do dia a dia vai construindo. Claro que é legal, se você for seguir a carreira mesmo, infanto, juvenil, escolher faculdades que complementem um pouco da informação. Mas acho que se tudo for feito com cuidado e com responsabilidade, é o suficiente, sim. E esse suplemento, ele acaba alcançando um público que não é um infanto juvenil. Os pais acabam lendo esse suplemento. Outras pessoas, em outras faixas etárias, acabam por ler, sim. Sim, todas as faixas etárias leem. A gente tem muito retorno de idosos que leem, que fazem os divertimentos, que comentam sobre os assuntos. Nós temos pais que ligam e sugerem matérias. Então, eles estão de olho no que os filhos leem. Isso é legal. Eles não estão deixando os filhos leem qualquer coisa. E a gente quer mais que eles opinem mesmo para formar um jornal melhor, com conteúdo mais adequado. Professor, hoje muitas escolas trabalham com a produção da informação pela criança. Quer dizer, ou seja, não é importante também você só receber a informação, como a troca de informações. Eu acho muito interessante a interação que a criança tem com a informação. Hoje, um jovem, uma criança de 10, 12 anos, ela já está ativamente na internet, através dos blogs, dos sites de relacionamento. Nesse ponto em que ela emite a opinião que ela já tem, ela trocar informações na internet, isso é saudável também para a criança? Ou ela está num momento em que ela só tem que receber e trabalhar a informação que ela recebe? Nunca, a gente tem só o que receber. Desde o nascimento, o desenvolvimento depende dessa troca. Desde cedo, o indivíduo vai se desenvolvendo porque ele interage com o mundo. O recém-nascido já interage com o mundo. O que você está trazendo dessa tecnologia e tudo mais, os pais têm que ter o cuidado. O cuidado que qualquer coisa merece. E principalmente seu filho, né? Mas a interação é necessária. Nós não somos passivos. Não há ser passivo que fique esperando a informação e que essa informação venha e transforme. Não há transformação. A transformação depende da troca mesmo, da interação do indivíduo com o meio. É saudável essa comunicação direta. A informação, ela não tem que obrigatoriamente sempre passar pelo filtro dos pais. Os pais têm que saber, principalmente a internet, que há tanta polêmica e com quem que seus filhos estão interagindo e tudo mais. Mas, se os pais sabem que é uma conversa sadia, que são pessoas do mesmo grupo, que estão crescendo juntos, também tem que depositar um pouco de confiança. Marcela, dá para dizer que a função do jornalismo infanto-juvenil é formar ou informar ou ambas as coisas? Qual que é a função? Ambas as coisas, acredito que sim. Com a informação de qualidade, com a opinião de especialistas em determinados assuntos, a gente acaba formando sim. Eu acho que essa é a missão do jornalista também. Ele acaba chegando mais próximo do que a criança quer, do que a criança se interessa e é uma forma de educar também. Na verdade, professora, como a senhora já deu a entender em algumas frases que a senhora já nos colocou aqui, não existe só o resultado do processo jornalístico ou da educação dos pais ou do conteúdo de entretenimento que tem na televisão. A criança é resultado de todo esse mix. É essa a conclusão que nós podemos chegar? Sim, toda formação, todo desenvolvimento é resultado de até coisas que a gente nem imagina, sabe? Pequenas coisas, pequenas brincadeiras, um joguinho, é uma troca com uma fala da professora, uma fala da jornalista, tudo vai fazer com que essa criança seja diferente quando ela recebe essa informação. Bom, gostaria muito de agradecer a participação de vocês no nosso programa. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, mas eu tenho certeza que as informações prestadas aqui vão ser de grande valia para o nosso telespectador. Tenho certeza que você que está nos acompanhando, certamente vai pegar o seu jornal e olhar o suplemento que é direcionado para o seu filho com outros olhos. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês e quem sabe nós poderemos abordar ainda mais esse assunto que é tão interessante em uma outra oportunidade. Com certeza. Obrigado pela participação. O Imprensa e Debate de hoje fica por aqui. Nós esperamos você na semana que vem. Contamos com a sua audiência. Até lá. O Imprensa e Debate de hoje fica por aqui. O Imprensa e Debate de hoje fica por aqui.